E galera, saiu hoje aí, em todos os portais de comunicação, os maiores portais de comunicação de notícia que tem aí do Brasil, referente ao projeto de privatização dos Correios. Já foi encaminhada a proposta para o Planalto e a intenção é dela ser vendida até o final de 2021. Será que isso realmente vai ser bom, galera? Será que vai melhorar o serviço nos Correios? Segue no vídeo. Salve, galera! Vindo pra na área. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a privatização dos Correios. Saiu hoje a notícia aí, nos maiores portais de comunicação que temos aí no Brasil, referente a notícias sobre a privatização dos Correios. Então, já foi aprovado o projeto de privatização dos Correios, já foi encaminhado ao Planalto e tem a intenção, galera, nessa proposta aí de vender os Correios até o final de 2021, tá? Então, eu dei uma lida em alguns portais, tanto no UOL, quanto no G1 e outros, tá? Eu acho até meio vergonhoso, galera, porque olha, desde quando foi lançado os Correios? 1969, então a empresa tem 51 anos para chegar nessa situação. Já passou por escândalos de corrupção, tem dívidas, né, de bilhões de reais aí que você tá devendo. Então, assim, é uma situação realmente incômoda, galera. É de ficar chateado, de ficar triste, né, de uma empresa do tamanho desse porte ter tido todo esse tipo de problema, uma má administração, ter tido problemas de corrupção. E o governo tá anunciando, galera, pelo que eu li aí nos sites, no valor de 15 bilhões. O que é anunciar os Correios? O valor de 15 bilhões. Só que aconteceu uma coisa engraçada, eu fiquei vendo aí nos portais de notícias. O presidente lá, o Marco César Alves, ele anunciou pelo valor de 60 bilhões de reais. De reais, não, perdão, 60 bilhões de dólares. E o pessoal fez mó chacote, virou meme, porque quem tá valendo esse valor, galera, é a empresa do Mercado Livre. Atualmente, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina. Está valendo 60 bilhões de dólares. Ela ultrapassou aí, desde agosto, ultrapassou a Vale e a Petrobras, galera. A Vale ultrapassou ali por alguns milhões, né. A Vale tá tipo 59 bilhões de dólares, o Mercado Livre tá 60 e a Petrobras tá 57 bilhões. Então, Mercado Livre atualmente é a maior empresa, tá, de logística e a maior empresa mais valiosa que temos aí da América Latina. E ele anunciou esse valor, o vice-presidente dos Correios anunciou esse valor. Só que no projeto lá de privatização, o governo quer vender por 15 bilhões de reais. E já tem algumas empresas interessadas, galera, ó. Vai desde o Magazine, a Amazon, lá atrás, né, que já faz alguns anos que, quando começou essa história de privatização, queria comprar. A FedEx e a DHL, que são também empresas de logística, só que de outros países. E até o Alex Press, a gente mostrou interessado em fazer a compra dos Correios. Galera, se ter privatização e melhorar, e puder evitar esse tipo de problema aqui, ó. Igual eu mostrei em uma das últimas encomendas que eu fiz. Meu produto chegou dia 22... Chegou, ó. Foi postado dia 22 do 7. A última autenticação, né, a última notificação, no caso, foi dia 9 do 9. O objeto não chegou na unidade. E desde então, eu não tenho informações. Então, beleza. Eu falei que abriu a reclamação. Vim aqui no Fale Conosco, dos Correios, Objeto Postado Internacionalmente. Fiz a reclamação, ó o que que aparece. Aprezado cliente, o objeto informado não encontra na base de dados do sistema de rastreamento de objetos. Por mais detalhes, entre em contato com o CAC, Central de Atendimento dos Correios. Ah, eu não entendo, porque aqui eu consigo ver o rastreamento. Quando eu vou abrir a reclamação, fala que eu não acho. Então, vou amanhã, né, hoje não tá funcionando nesse horário. Eu vou amanhã entrar no chat e ver o que que eles vão me passar. Eu vou ver se eu consigo gravar, pra ver o que que eles vão informar pra mim. Se vocês verem aqui, ó, ó desde quando tá meu pedido. Ó, dois meses e três semanas. Já abriu uma disputa no AliExpress, pedindo reembolso. O produto não chegou. Fico chateado, porque imagina, galera, você na situação de tá comprando uma placa de vídeo. Custando aí 600, 500 reais. Ou tá comprando uma placa mãe, custando 400, 500 reais. Comprando um processador de 700 reais, aí você comprar um Ryzen que sai mais em conta. Comprar um Ryzen 5, 3, 600. Ryzen 5, 3, 500, que sai mais em conta lá. Isso encomenda sumir. O meu custou 22 reais, eu já tô chateado pelo produto não ter chegado. Você compra e você quer que o produto chegue. Você compra lá da China. O produto chega aqui no Brasil rápido. Algumas encomendas chegam um dia, dois dias, três dias, uma semana. Algumas chegam um mês, quando é mais longo, né, igual aconteceu aqui, ó. Chegou um mês, mas chega no Brasil. No Brasil tinha que ser muito mais rápido, galera. Dez dias, cinco dias, dependendo do lugar que tá. Então imagina acontecer contigo num valor mais alto, tá. Então, galera, se for pra evitar esse tipo de problema, essa demora, né, essa desorganização que tem, eu super aprovo, né, que seja super bem-vinda aí a privatização. Os locais que já atendem bem, que eu sei que tem locais que atendem, continuam, né, e os locais onde não atende bem que venham a manter o padrão, né, que todos os locais tenham ali o mesmo atendimento, ou, pelo menos, todo mundo possa receber sua encomenda tranquilo dentro do prazo, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas ou gestões, deixe seus comentários, curte e compartilha. Tamo junto!